Bolsonaro entrou na sala da presidência por volta das 21h58. Ele sentou-se ao lado de Dilma Rousseff e ficou olhando para a TV quando por volta das 22h as notícias começaram. A equipe de reportagem estava cobrindo a história de um homem na beirada de um grande prédio preparando-se para pular. Dilma olhou para Bolsonaro e disse Você acha que ele vai pular? Bolsonaro diz Eu aposto que ele vai pular, tá ok? Dilma então respondeu Bem, aposto que ele não vai. Bolsonaro colocou mil reais na mesa e disse Tá valendo então. Assim que Dilma colocou seu dinheiro na mesa, o cara na TV mergulhou do prédio encontrando a sua morte. Dilma relutou, ficou muito chateada e entregou os mil reais. reais a Bolsonaro dizendo Aposta é aposta. Aqui está o seu dinheiro. Bolsonaro respondeu Eu não posso pegar o seu dinheiro. Eu vi isso mais cedo no noticiário das 17h e sabia que ele iria pular, tá ok? Dilma respondeu Eu também, mas não achei que ele faria isso de novo. Assim são os eleitores do Lula. Sabe que ele roubou, mas não acreditam que ele vai fazer de novo. A gente precisa contar com o seu dinheiro. A gente precisa falar com o seu dinheiro. E aí Obrigado.